Eu tenho certeza absoluta que eu não teria conseguido vencer essa partida se eu não tivesse usando essas duas pistolas. Sério, mano, como é que a Infinity Ward permite um negócio desse? O Warzone 2 mal lançou e já tem essa arma extremamente quebrada. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a classe, então presta atenção. Eu vou mostrar logo no início do vídeo, então vocês não vão ter que ficar esperando muito tempo. Mas eu agradeceria se vocês assistissem essa partida inteira, porque foi muito insana e muito boas rotações também. E com certeza eu usei as melhores armas e eu vou mostrar pra vocês as classes agora. Então vamos lá. Estamos aqui no Armeiro, onde eu vou mostrar pra vocês as classes que eu utilizei nesse vídeo. Como vocês podem ver, a minha R tá praticamente com zero recuo aqui, né? Então eu vou ensinar pra vocês como a de vocês vai ficar dessa forma. Repara como o recolho tá baixo e a visibilidade tá muito boa também, né? Os personagens, quando eu atiro, essa fumacinha que sai, ó, tá vendo? Ela não é tão densa, então você consegue ver ainda os inimigos, tá, rapaziada? Agora eu vou mostrar pra vocês a classe que eu tô usando com ela, que é essa RF Crown aqui na boca, tá? E você vai colocar aqui no máximo pra estabilidade de recuo e o máximo pra controle de coice de arma, ok? Na boca o cano Tundra Pro de 17.5, com o ajuste máximo de velocidade pra apontar a mira. E aqui o máximo em cima em firmeza no recuo, isso que vai ajudar a você segurar o spray com recolho menor, ok? Bem menor. Tô utilizando também aqui o carregador de 40 balas, eu acho que 30 acaba sendo muito pouco. No acoplamento F-TAC ceifadora, tá, rapaziada? É esse daqui, ó, é o quinto. E no ajuste vocês vão colocar aqui o máximo pra estabilidade de mira parado e o máximo aqui pra estabilidade de recuo, beleza? E também utilizar na munição, a munição alta velocidade, essa última, pra melhorar ali a velocidade de bala dela. Eu tô utilizando aqui quase no final, mas não chega a ser no final aqui. E também o máximo pra suavização de recuo, beleza? Essa aqui é a classe da TAC 56, não, não tem recuo nenhum. E a razão de eu usar essa boca aqui, RF Crown, rapaziada, é porque se você usa um silenciador, aquele efeito de fumaça, quando você tá atirando, fica muito, muito mais forte. E a pistolinha é extremamente quebrada, rapaziada. Essa pistola, ela é muito, muito quebrada. Olha só a cadência disso, além da cadência que ela tem, ela é uma das armas que você acaba correndo mais rápido, tendo mais mobilidade, por ser, né, uma pistola, enfim, rapaziada. A classe que eu tô usando com essa pistola extremamente quebrada é essa aqui que vocês estão vendo. É muito fácil de criar ela, tá? E pra você pegar ela a Kimbo, né, pra você poder utilizar ela nas duas mãos, basta com que você up ela, você passe o level dela. E quando chegar lá perto do level máximo dela, você vai liberar aqui, ó, em cabo, P890 duplas. Então a pistola é a P890, tá, rapaziada? Dessa primeira aqui. E aqui, P890 duplas, né, que é o attachment que vai deixar você segurar ela em cada mão. De restante, a gente vai estar utilizando laser de pistola de um MW aqui, que vai melhorar bastante o hipfire dela. No cano, o primeiro cano, porque ele vai te dar precisão de tiro livre, né, junto com velocidade de bala, alcance de dano, tudo que você quer nessa arma em geral. No ajuste, é bem, mano, você não precisa nem pensar. Aqui você vai ter velocidade pra apontar a mira. Mas você não vai apontar a mira. Então tudo que tem a ver com mirar, é só você botar o oposto. Então você vai botar o máximo aqui pra alcance de dano. E aqui, o máximo pra firmeza no recuo, beleza? E aqui embaixo, no assinação de gatilho, você vai colocar o terceiro gatilho, que é esse Bruan Express. Ele vai melhorar mais a sua cadência. Você vai colocar no ajuste aqui o máximo de velocidade de corrida pra disparo, aqui como vocês estão vendo, ó. Até porque aqui é a estabilidade de mira parado. E aqui em cima, suavização de recuo, ok? E também, 12, carregador de 12 projéteis. Porque ela tem só 8 balas, eu acho que é muito pouco. Apesar de que você consegue matar os caras, mas 12 é o ideal. Então eu utilizo ela desse jeito aqui que vocês estão vendo, mano. Vocês vão morrer tudo? Meu Deus, mano. Não, não, não. Eu, literalmente, eu só achei uma pistola amadouca. A partilha inteira. É melhor alguém morrer logo, senão todos morrem. Alguém ganhou. Alguém ganhou. Alô, foi, caiu outro canto aqui. Alô, foi, caiu outro canto aqui. Alô, foi, caiu outro canto aqui. Atenção, os operadores inimigos estão rastreando sua localização. Colega de squadron, mobilizando. Aguardem. Ele precisa jogar e resolve. O cara te achou muito rápido, como se já soubesse onde você estava. Não, ali era do time dele, é porque eu deitei o time dele, tá ligado? Mas ele saiu com um de vida ali também, eu ia matando ele. O cara aqui, Gui. Ah. Cofre aqui. Ah, que monte do morro. Os caras vão vir atrás da gente, tá lá de cima do observatório. Pode, pode botar fé. Tem cara caindo aqui. Sua equipe tá na zona segura. Cadê os caras? Sai, sai desse bot aqui. Sim. Você tá com essa granada? Aqui, 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 aqui. É bot. Deixa eu ver. É bot? É bot. É bot. É embaixo. O negócio é embaixo, tá? Eu achei. Cheguei. 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 Em bot. Tem mais bot aqui. Tomei um stun, velho. Foi o bot que jogou stun? Mano. O bot. Tomei um stun, velho. Tomei um stun, ele na flash. Na coronhada. Vou botar minha arma. Avançado. Tô impressionado com esses. Ó, tem um time aqui na nossa frente, ó. Aqui comigo. Com comprovante, comprovante. Base secreta marcada. Siga para o local e aguarde mais informações. Aqui atrás. Não é indo mais. Outra, comprovante aí na loja, por favor. Ó, um problema lindo. Eu achei essa loja. Tem mais. Tem mais comigo. Tem mais comigo. Não sei cadê. Aqui. Eles morreram. Eles morreram, entendeu? Os caras que estavam aqui morreram. Não. Isso que ele marquei. Outro ataque. Nossa frente, ó. Tem dois céus aqui. Três céus. Dois céus? Dois céus. Dois céus. Estão mais armados que os play and DMZ. Está fácil, não. Tem três céus aqui. Não, o bot me deu uma stunada. Eu não sabia que bot stunava, não, mano. Estou descobrindo uma coisa nova sobre os bots todo dia, mano. Mas olha pelo lado bom, mano. Tem jogo que tem bot, tem jogo que tem bot em todo canto, mano. Aqui, pelo menos, tem só no lugar, né? Vamos ver se... Tem só no nosso fortaleza, né, mano? Vamos, pelo menos... Olhar por esse lado. E a Kledi. De boa mesmo, mano. Tô indo contigo aí, Gui. Pra cá. Tinha cara pra cá. Subindo, né? Vindo com vocês. Tá em busca da Nuk, né? Tô em busca de tentar me divertir, só. Vai se vir, né? Se viesse a Nuk, seria de bom grado. Aceitaria de bom grado. Vindo com o canal. Tem gás perto de você. Zona segura, relógio. Tô bem, mano. Mano, o que é isso aqui? O cara... Mano, o que é isso? O negócio... O negócio é muito estranho, véi. É de pro ainda, né? Ah... Eu só vi um branquinho. Passa em cima do carro. Ó, eu matei um solo que tava aqui. Que tava... Tem cara aqui. Peguei um. Subindo. Vai comigo! O cara é liso. O cara é liso. Forte, né? Tem como. Se o cara nasce pro dono... Vou lá, vou lá. Mano, essa pistola é muito forte, véi. Preciso zupor a gente. Preciso zupor a gente. Demorou. Feste. O cara marcando a loja. O cara marcando a loja. Estou incitando fogo. Algo marcado. Entendido. Ataque, ataque. Jogar o granado em mim. Peguei um aqui. Coloca só. Coloca só. Estou atirando em mim. E compra de trás. Jogando granada de luz. Estava de estrada. Ah, tirou a cara. Pra agora. Vou tentar comprar um monte agora. Ai, ai. Comprei. Bante aliado online. Bante. Ó, tá passando. Tá tudo puxando pra marcação. Puxou mais um. Calma aí, tô... O contrato falhou. O tempo acabou. Simples. Rata. Estou nela. Liguei mais um. Pode finalizar ali. Não. Mostra. Subiu então. Amiguinho dele. Olha a fecha, hein. Bora. Tô indo. O cacho é munição, hein. Amiguinho, amiguinho sentado. Aí era? Tá aqui comigo, cara. Agora. Ele tá indo pra Fortaleza. É, vai tentar trazer os amigos dele. Ai, merda! Segura! 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 Ó, o time chegando. Caraca! Mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara. Mata esse cara, mata esse cara. Pelo amor de Deus. O cara é bom. Mataram ele, mataram ele. Matei, matei. Ele é bom, mano. Ali é bot, né? Sim. Ó o cara. Quem, quem, quem? Que cara, mano? Acho que é tudo bot. É tudo bot ali, mano. Que cara. É tudo bot. Tô tocando a munição aqui, tá? Vou dropar. É nóis, Renan. Que bom que você curte a live, mano. Tamo junto. Vamos vazando aqui. Ele tá parecendo um viciado, nem pisca. Ah, mano. Tô tentando prestar atenção no game pra não... Morrer de bobo, tá ligado? Marquei ali um cara, ó. Caindo lá no topo da dome lá. Tá vendo? Sim. Passou direto. Passou direto. Caiu lá do meu. Caiu. Boa noite, Charinho. Boa noite. Sabe o que é? Como é que você tá, mano? Fala com nós. Temos que tô tirando a maquilhanteta, encerramos o adamão. Boa noite! Temos que ter na caixa de munição. Eu tenho uma caixa de munição aliada. Temos que ter uma caixa de munição aliada. Temos que ter um caixa de munição aliada. Eu acho que vou precisar, hein, amigo. Mano, eu tô com a chave. Acabei de ver aqui. Quatro desafios de arma. Manda salve. Salve, Aleph. Roda, roda, roda. E não sai desse dom. Olha o ponte. É porque, mano, ele é o ponto mais alto, mano. Então, se você tiver que rotacionar dele pra algum lugar, você rotaciona, entendeu? Aciona. Coisa aí, coisa aí. Alguém, ele foi lá pra trás. Mentira, que ele não conseguiu fugir ainda. Pra onde que ele fugiu? Porque aí é gás. Aí não tem nada. Eu posso ir pra cá. Onde tá aqui dentro ainda? Um quarto. Ele tinha passado aqui pro fundo. Ou ele subiu, ou ele... Eu acho que ele não subiu, não. Vamos voltar até a caixa lá. Airinho, vim dormir fora com minha mulher. Ela tá dormindo e eu vendo sua live. Dormir fora com a tua mulher? Não entendi. É, eu tenho que ir em lugar maior de 18, eu acho. Provavelmente. É, eu tenho que dizer isso. Ah, tá. Só ele vai. Calma, um time ali, ó. Só a gente cair aqui, ó, do topo, que a gente dá gate em tudinho, ó. Derrubei um deles. Derrubei um deles. Tem um deles deitado. Tem time nas costas, tá? Ai... Nas costas tem gente, Amy. Tem inimigo na área. Nas costas. Peguei um. Deixa mais de tudo na frente. Peguei. Tem mais um. Nas costas, Airinho. Aonde? Ah, eu tô na casa. Nossa. Esse eu fico. Esse é o morteiro. Sai não. Ai, fodeu. Ó, o morteiro não pegou. Dá pra healar aqui. Obrigado, manu. É um TP, ó. Tô sim, Adriano. Entra pra lá. Tem glitch aí. Alguém entrou, ó. Caixa de glitch. Munição. Vou colocar ali em cima. Ah, eu vou tirar. Derrubei ali. Cuidado. Essa área tá perigosa. Vamos tomar lá, hein. Se quiser lutar, eu vou ensinar. Jogando granada de luz. Tomei lá da direita. Tomei passei. Tô passando placa. Tá usando pedals, Airinho? Sim? Não. Vou colocar aqui dentro. Apimentação. Vou vir aqui dentro. Ele ainda tá lá, né, o cara? Tá. Tá, mano. Boa noite, Rafa. Tem alguém atirando nele aqui? Lá de dentro da... Do outro lado da ponte, eu acho. Funciona nesse jogo, mano? Eu nunca vi o outro pra ver ele funcionando. Pra mim não funciona nada bem, não. Olha, pode descer totalmente dentro. Tá no telhado ainda. Ele tá no telhado ainda. Você só funciona, mas ele só pega até 15 metros. Eu vou tentar adiantar pra pegar ele no gate, pulando. Vai querer que ele tira pra lá. Tá não. Tá não. Então já adiantou o safe, então. Gato, pegando. Nova zona segura localizada. Aqui, a gente vai marcar até uma caixa. Vamos pegar lá. Todo mundo tá com máscara aí, né? Tem uma máscara aqui. Sim. Não tô com a dourada. Escada aqui, ó. Vamos por cima. Eu vou descer pelo rio. Como é que vocês estão falando? Você veio aqui. Olha, você pega a pistolinha. Tem um time na nossa esquerda. Tem um time na nossa esquerda. Passando o rio agora. Ali, ó. Eles tão ouvindo a gente já. Segura um pouco. Boa. Tem um em cima da onde eu tô aqui. Bem em cima de mim. Passando é pra... Aqui na rua. Pra casa. Replete. Quebre a criança aqui. Pega aí. Boa. Peguei. Boa. Atenção. Tem companheiros fora da zona segura. Pô, a Arinho já chegou ao monitor já, mano. Tô usando ele aqui, mano. Já tô mais acostumado já. Tava estranhando ele agora, mas agora eu acostumei. Tá fluindo. Tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo. Vamos pegar um high aí mais alto, mano. Que esse trecho aqui. Tô com a minha ameação. Eu? Não tô não, mano. Tô de boa. Tô precisando de atenção mais no jogo, que esse jogo aqui tem que prestar mais atenção. Qual recorde quis esse mapa? Pobre, não sei, eu acho que... Bante inimigo na área, tá? Não contei, depois vai ser bem sincero. Tô com a minha ameação. Tô com a minha ameação. Tô com a minha ameação. o cara me difamando ao vivo velho é a pura verdade meu amor os cara mano ao vivaço quer pegar o raio mais alto aí tem mais alto que isso tem aquele ali da frente o cara na esquerda é verdade não é eu lembro que eu fiz uma com 14 eu tenho muito dinheiro para aí e tem cara aqui bem embaixo da gente meu jogo tá bugado o boneco tá balançando é só alguém ele finaliza esse cara aí tem um caminhão vindo na nossa direção pularam pularam e aí é melhor ir para a zona segura agora comprar um drone em que comigo que comigo 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 quebrada Peguei Boa Tem vant na loja? Pega um ataque Nas costas mais um Caralho, tem mais um Tem mais um no meu loot Eu te resto, pera ai Eu te comprei nas costas Não passou o guide Passou fácil por aqui Deveu um kill de sniper? Foi dele Daniel Camilo ajudou Com 27 reais e 90 centavos Ô loco Daniel Camilo, obrigado pelo Superchat mano Tá safe aqui? Tá safe aqui né? Ô vou soltar um drone, hein? Ô véi, obrigado mano Não, às vezes eu perco essa noção aí Daniel Mas, oi fala Pega a pistolinha aqui pra mim no lado Tá Gente, não tem ninguém Tá aí ó, tá no chão aí, muito obrigado Ô mano, às vezes eu esqueço Daniel Obrigado pelo superchat mano Ó, tem um cara aqui dentro do solo pelo jeito Vem aqui ó Cê tá com drone normal ou drone bomba? Drone normal, ele tá parado Marcando a porta Tem uma porta bem aqui na sua direita Oxe, ah, aqui dentro né Embaixo aqui ó Vem aqui embaixo ó Tinha grudado a ser técnico Obrigado pelo superchat lindão, brigadão de verdade Ih A gente tá na pole A gente tá na pole Eu tô com ataque hein Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona segura Ataque aqui é muito fácil os caras da volta Um estádio verde Tamo na pole, tamo na pole Não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém Nossa a visão aqui é muito boa velho Dá até pra apoiar, ah não, não dá pra apoiar a arma não Olha ali ó, olha ali ó Cazinha aqui ó Que lá? Rasguei Sudei ataque lá hein Ó, ele sai na porta da esquerda, voltou lá pra dentro Derrubei Derrubei um lá Tritiro de Tritiro de O gás se aproxima Zona segura realocada Pode vir se derrubei Tem cara aí dentro hein Na cabana ó Tem cara aí na cabana Na cabana Aqui nem na cabana Qual cabana? Ah não, não sei Tá doido mano ây do inimigo derrubado Eu tô marcando as costas gente Tô marcando as costas Não morra aí não, não morra aí não, que eu tô marcando as costas Bora Saca aérea Casa aérea Cara ali né Atenção, tem companheiros fora da zona segura Mano, eu acho que tem cara nesse casa azul hein Fica no meio, fica no meio aqui, fica no meio, fica atrás dos cover Ó, eles tão trocando com outro time Não, fica assim, fica aqui A gente tá na melhor posição possível Pra ficar esvaldo, cê tá muito É, cê tá muito na frente Véi Vai Avançou Tp1 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 Corri. Pega aqui. Vai ser o Gui. Ah, eu queria finalizar, não deixa. Ha, vamos lá. GG, GG. É isso. GG, meus parças. Obrigado pelo superchat, Daniel. Tu que mandou a boa aí, mano, pra gente vencer, velho. Foi o superchat da vitória. Obrigadão, mano. E esse é muito forte, mano. É, Lato. O cara pareceu ser delicado. Gostei. Mais um seguidor. Valeu, Aleph. Seja bem-vindo.